A viatura DRE-304 da Polícia Rodoviária Estadual, que estava sob o comando do Sargento Johnny, foi acionada para ir até RN-042 na Comunidade Liberdade, distante cerca de 20 quilômetros de Currajnovos, onde um carro estaria com as rodas para cima, e ao chegar foi constatado o ocorrido e foi dado toda a assistência às vítimas. O veículo Hyundai I-35 ia sentido ser um coraco na manhã desta quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021, por volta de 6h30 da manhã, quando um cachorro atravessou a pista e o motorista, ao tentar livrar do animal, acabou por perder o controle do veículo e capotou em seguida. Geilson Carlos Araújo Guimarães, residente em João Pessoa, era o motorista de um médico urologista que ia trabalhar em Serro Corá. O carro pertence ao médico, que nada sofreu junto com o condutor, apenas danos materiais. O carro é assegurado e teve perca total. Os moradores da Comunidade Liberdade deram toda a assistência a duas pessoas envolvidas e inclusive vigiaram o carro até o retorno do condutor para pegar os objetos. E o senhor José Ivo, residente em uma casa simples, permaneceu no local durante toda a manhã e inclusive guardou os pertences que estavam no carro em sua residência. E essas atitudes nos deixam bastante felizes e esperançosos no ser humano, apesar de tantas coisas tristes que vemos, ouvimos e assistimos. Esse é o canal do Jotandantas. Se você gosta do nosso trabalho, aproveite e dá o seu like. A gente, o Johnny, a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atender um capotamento na RN042 e felizmente, aparentemente, só danos materiais. Nós fomos acionados via rádio de um capotamento na RN042 que liga Curras Novos a Serro Corá. E ao chegarmos ao local, verificamos que tinha sido o capotamento de um médico que já tinha sido conduzido para o hospital e lá encontramos o seu motorista, fizemos todas as providências e nos dirigimos ao hospital para acolher os dados do condutor. Esse médico seria de Curras Novos? Ele é da Paraíba, de João Pessoa, mas ele presta atendimento aqui em Curras Novos em uma clínica e atende outra clínica em Serro Corá. No caso, ele estava ainda atendendo em Serro Corá? Isso, estava atendendo em Serro Corá, ele é o urologista. Quantas pessoas iam no veículo? Apenas o médico, como passageiro e o motorista dele. Eles relataram a questão de como foi que aconteceu esse acidente? Ele informou que ao vir passando pelo sítio de liberdade, um cachorro tentou atravessar a via e quando mesmo tentou livrar, chegou a capotar o veículo. Isso seria na manhã de hoje, né? E isso, na manhã de hoje. Isso era anônima place. Isso era um cachorro! Tchau.